Você já participou de alguma pirâmide financeira? Já pôs seu dinheiro? Alguém já te indicou? Você indicou alguém? Você sabia que a partir de agora a situação está mudando e quem participar em determinado grau de uma pirâmide pode ser preso? Estou falando aí de 8 anos de cadeia, dependendo do que acontecer. Então, comenta sobre esse assunto, já se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like aí nesse vídeo, assim você ajuda bastante. E você quer aprender a fazer dinheiro no mercado das criptomoedas? Se você quer, acessa o link aí na descrição que é o meu treinamento completo, ensino renda passiva e trade. Tendo dito isso, então vamos lá. Olha só, então a Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou uma lei que aumenta para até 8 anos de prisão apenas para o crime de pirâmide financeira. Além de punir as pessoas responsáveis por aplicar o golpe, a nova lei, olha só, responsabiliza também quem ajuda a divulgar o esquema, atraindo outros investidores para a pirâmide. O texto define que quem participar da pirâmide e recrutar novos entrantes para o esquema, sabendo que aquilo é uma fraude, também estará passível de ser condenado. Afinal de contas, o funcionamento de uma pirâmide financeira não depende apenas do seu criador, mas também dos investidores que estão no topo da pirâmide. Eles são os responsáveis por recrutar novas vítimas que trazem mais dinheiro para sustentar o esquema por mais tempo. Muitas das pessoas que entram nesses esquemas não sabem que são golpes, mas nem todas são inocentes. O novo projeto de lei que avança no Senado, portanto, quer fechar o cerco sobre quem tenta aproveitar da pirâmide. Daí vem o projeto, o 3706-2021. Ainda passará pela Comissão de Justiça e pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. E se aprovado, ele segue para a sanção presidencial para entrar em vigor. Então, assim, ah Marcos, mas eu já indiquei pessoas para uma empresa que depois mostrou-se como pirâmide. Então, se você já fez isso, tecnicamente não tem problema nesse momento. Porque o que aconteceu antes da lei não pode te afetar de alguma forma. Até porque, para que você seja prejudicado, deverá ser comprovado que você sabia que aquele negócio é pirâmide. Então, se a gente considera as pessoas de boa fé falando assim, ah, realmente entende-se que alguém é inocente até que se prove que é culpado, aí também já é uma outra história. Só que a grande questão disso daqui é que, justamente, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu já vi várias pessoas divulgando empresas e falando assim, ah, eu não sei, tá meio estranho isso daqui, isso daqui, mas eu pus meu dinheiro. Daí, se você quiser também, já me chamaram desse jeito assim, falando, olha, eu não sei como que esse esquema aqui é meio duvidoso, mas se você pegar no comecinho, você consegue fazer um dinheiro e tudo mais. Então, assim, por exemplo, se alguém já te chamar assim ou apontar um convite dessa maneira, você fala assim, ah, mas ninguém é burro para entrar desse jeito. Pior que entra, pior que entra. O cara vai, porque a ganância muitas vezes fala mais alto, né? E, então, muitas vezes podem haver aí vários indícios que apontam que uma empresa é uma pirâmide financeira. Se você ignorar esses indícios e ainda indicar outras pessoas, você pode ir para a cadeia. Bom, e segue aqui, né? Em geral, a mudança acrescentou os artigos 24A e 24B, na Lei 7.492, que define os crimes contra o sistema financeiro nacional, sendo o primeiro artigo o que trata da prática de pirâmide financeira definida como a obtenção de ganhos ilícitos mediante a fraude em detrimento de várias pessoas. Então, segundo a proposta, serão punidos com reclusão de 4 a 8 anos e multa tanto aqueles que comandam o esquema como aqueles que investem nele sabendo que se trata de uma fraude, né? Lembrando que a grande questão é essa, né? Como você vai provar que o cara sabe que é uma fraude, né? Mera tentativa do delito também constitui crime, mas se houver vítimas com prejuízos financeiros, a pena poderá ser aumentada até a metade. E, atualmente, a Lei 1521 já criminaliza o prêmio financeiro e pune com detenção, mas será revogada caso o projeto vire lei. Hoje, quem pratica ou tenta praticar crime é punido entre 6 a 2 anos de detenção e que não admite cumprimento em regime fechado no início e a regra é cumprida no regime semiaberto. Então, hoje é de 6 meses a 2 anos, né? E, então, vai haver um aumento aí de 4 a 8 anos e agora não só são os donos da pirâmide e aqueles que fazem parte do esquema, mas quem indicar também já vai ter os problemas aí pra cabeça.